Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. E que Deus abençoe você abundantemente, ricamente, com muito favor. Sim, que a glória do Senhor seja derramada aí, que você vá de glória em glória. Eu oro para que você se levante com muita força, ousadia. Sim, e que o Senhor derrame sobre você uma visão ampla, uma graça que te leva além. Eu tenho orado porque eu percebo que o Senhor Ele quer nos dar ideias, criatividade. Eu não me lembro de ter recebido esse impulso dessa forma como eu tenho recebido. Então, ore por visão, ore por ideias, por criatividade. Porque Ele quer dar. E Ele pode dar para você uma ideia que ninguém teve. Ou até teve e não teve coragem de executar. E aí Ele traz para você, em nome de Jesus, ore. Daniel tomou a decisão certa. E Ele, sabe, para mim é tão forte, num momento tão difícil. Exílio, mudanças tão bruscas. Um adolescente parou e aqui. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos a fim de não se contaminar. Olha que coisa forte. Ele fez isso aqui, ó. Eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Ele já entendia isso aqui. Deus em primeiro lugar. Então, a situação era dificílima. Ele não ignorou, ele não deixou passar aquilo que ele entendeu que ia prejudicar a vida espiritual dele. Então, ele não se distraiu com os problemas. Com tudo que ele tinha visto. A devastação. A nação foi devastada, o templo destruído. Pessoas ficaram para trás, outras morreram. Muitos perderam os pais. Ele, que influenciou os três jovens. Eles podiam ter se envolvido com tudo isso. Com as circunstâncias. Com a situação. Olhado. Para tudo. Para aquele momento difícil. Não. O foco continua sendo Deus. Ah, isso para mim é demais. O foco continua sendo Deus. Não importa. Não importa. A prioridade vai continuar sendo Deus. Ele percebeu que aquela comida ia trazer uma contaminação. Para a vida espiritual dele. Tinha alimentos que dentro da fé dele, não podia comer. A lei dizia que não. Eram consagrados as entidades, aqueles alimentos. Agora, era o que havia de melhor. As iguarias, o vinho da mesa do rei. Mas ele disse não. E os três jovens também. Não. E confiaram em Deus. E passaram três anos da vida a legumes e água por um motivo. Porque eles não queriam contaminar a vida espiritual. Ah, gente. Nós precisamos resgatar isso. Porque isso aqui tem sido esquecido entre os cristãos. Muitos cristãos têm passado por cima de algo que, assim, é fundamental, é o básico. Deus no centro e nós construímos ao redor. Amar a Deus acima de tudo. Buscá-lo em primeiro lugar. Honrá-lo. Deus tem que vir em primeiro lugar. Esperar por ele. Depender dele. Deus. E as pessoas que têm vivido assim. Elas são tão realizadas. São pessoas abençoadas. A gente vê a paz, a alegria. Porque o reino de Deus não há comida nem bebida. Mas é justiça. Paz e alegria no espírito. E três anos depois, foi um jejum, né? De três anos. Há legumes e água. Lá estavam aqueles jovens com uma unção de dez vezes mais. Eles eram dez vezes. O rei concluiu que entre os jovens incomparáveis, ninguém se comparava a eles. E entre os sábios místicos, os conselheiros pagãos do rei, dez vezes mais sábios. Sabe o que que é? O rei tinha os melhores. Mas quem é o melhor? Aquele que depende de Deus. Porque aqueles que eram os melhores, eram os melhores de forma natural. Uma sabedoria, uma inteligência adquirida através dos livros disso, daquilo. Daniel e os três jovens receberam uma unção vinda do céu sobrenatural. Então eles ultrapassaram todos e todos os limites. Tanto que o que ninguém conseguia fazer, eles faziam. O que ninguém podia suportar, eles suportavam. Porque é isso que acontece quando uma pessoa entende que nós fomos feitos por Deus e para Deus. Quando uma pessoa entende o que Davi entendeu, ele viveu para os propósitos do Senhor. Por isso que ele foi o homem chamado segundo o coração de Deus. Está aí. Tudo tem que começar com Deus. Caminhar com Deus. E até o fim com o Senhor. Está aqui. Eu sou o seu criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de você nascer. Não tenha medo. Quando a gente lê o Salmo 139. A gente vê. O Senhor nos criou. Ele nos formou. Quando nós lemos Jeremias 1. Está ali. O Senhor o conhecia. Ainda em forma. No ventre da mãe dele. E o Senhor já tinha determinado. Tinha um propósito tão grandioso para ele. Porque o que o Senhor projetou para todos nós é maravilhoso. Por que tem tanta gente frustrada? Porque não acata. Porque está fora do propósito de Deus. Está fora do caminho do seu destino. Está fazendo o que não é para fazer. Está no lugar errado. Tem gente que está sempre no lugar errado. Na hora errada. Fazendo a coisa errada. É por isso que eu vi frustrada. Sem resultado. Mas tem gente que entende. Davi entendeu. Daniel e os três jovens entenderam. O Jeremias entendeu. Ele quis. De início dizer. Senhor eu sou uma criança. Não sei falar. Mas aí o Senhor falou. Eu vou ser com você. Eu vou dar tudo que você não tem. Ele falou. Eu não sei falar. O Senhor toco. Eu coloco as palavras na sua boca. Quer dizer. Quando o Senhor levanta. Ele sustenta. Ele capacita. Eu sempre falo isso para as pessoas. Quantas vezes eu falei. Escuta. Por que você está com tanto medo? De se colocar no caminho do seu destino. Por que? Por que você está com tanto medo? Confia em Deus. Porque se Deus nos envia. Se Ele te enviar. Ele vai financiar. Se Ele levanta. Ele sustenta. Se Ele nos dirige. Para uma determinada direção. Ele vai cuidar. Então não tenha medo. De tomar as decisões que são necessárias. Que você entende o que o Espírito Santo está falando. Não se acovarde. Em nome de Jesus não tema. Simplesmente ouça Deus. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. Enquanto muitos não entenderem isso. Vão continuar infelizes e frustrados. Percebi. Que o que faz os homens correrem atrás do César é inveja. A ordem está escrito. Mas isso também é ilusão. É correr atrás do vento. Aí, olha aqui o que está em Jó. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar. Peça aos bichos da terra e aos peixes do mar. E eles lhe darão lições. Eles lhe darão lições. Quer dizer, nós podemos aprender até com os bichos. Porque eles sabem mais do que muita gente. Todas essas criaturas sabem que foi a mão do Senhor que as fez. Você já parou para pensar que os peixes, os bichos da terra, tem mais discernimento do que muita gente? Do que muita gente. Que vivem aí correndo atrás do vento. Buscando uma coisa que na verdade a Bíblia não manda você buscar. Sucesso, dinheiro, coisas materiais. Não, que você não possa pedir, não é isso. Mas você busca a Deus em primeiro lugar. Você prioriza a Deus. E aí, você pode ter certeza que você está dando prioridade a Deus. O que você pedir, que estiver dentro da vontade dele, ele vai ter prazer em derramar na sua vida. Mas tem gente que não busca a Deus. E quando busca a Deus, não busca a Deus. Busca as coisas. É por isso que estão tão frustradas. Quando elas buscam a Deus, é porque elas têm um problema. Quando elas buscam a Deus, é porque elas querem alguma coisa de Deus. Elas não querem Deus. Elas querem o que Deus pode dar a elas. Sem contar as pessoas que estão fazendo muita coisa em nome de Deus. Dizendo que é para Deus, sem ter Deus. Isso a gente encontra muito. Tem gente que tem colocado Deus, quando Deus não está lá. Porque ela vai na força do braço e ela está indo pelas vias erradas. E é por isso que tem tanta gente frustrada. A vida de todas as criaturas está na mão de Deus. É ele quem mantém todas as pessoas com vida. É ele. E o salmista disse isso. Que é ele que mantém a nossa respiração. E se ele tirar, já era. É ele quem mantém todas as criaturas com vida. Que mantém tudo. Ele domina. Ele é o Senhor. Não se descuidem. Tentem entender o que o Senhor quer de vocês. É isso que eu e você temos que entender. O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? E eu tenho que parar e obedecer. Quantas decisões que eu tomei na minha vida. Que naquele momento era loucura. Quem estava do meu lado estava dizendo, meu Deus, você é loucura. É loucura. Mas eu tinha certeza que era o que Deus queria de mim. É o que Ele esperava de mim. E às vezes, as decisões realmente, elas vão mudar muita coisa na nossa vida. Nós vamos ter que deixar coisas. E é isso que alguns ainda não entenderam. O que vai e o que vai ficar. E principalmente desde dezembro do ano passado, o Senhor vem falando isso. O que vai e o que fica. Tem coisa que tem que ir. Enquanto não for, a gente não soltar. Deus não vai poder liberar tudo que Ele quer liberar. Porque é assim. De tempos em tempos. Nós estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Então, o Senhor está nos purificando. Ele não faz tudo de uma vez. Ele não mostra tudo de uma vez. Então, de tempos em tempos. Ajustes terão que ser feitos. Decisões terão que ser tomadas. Quanta coisa que lá no início da minha fé, eu fazia normalmente. E passou um tempo, eu já não podia mais. Porque o Senhor estava trabalhando. E me mostrando. Não, isso não cabe mais na sua vida. Quantas decisões que eu tive que tomar de lá para cá. Radicais. E é incrível. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu recebo, mais Ele também está exigindo. Ele está exigindo mais. E tem coisa que até outro dia, eu podia fazer. Estava dentro do propósito. Para aquele momento. De repente, não está mais. E a gente tem que estar aí. Nós precisamos estar atentos. O mover. O mover do Espírito. A nuvem está se movendo. Nós precisamos acompanhar. Quando nós entendemos isso. E somos totalmente guiados pelo Senhor. A nossa vida, assim, é transformada. É lindo. É poderoso. Eu fico encantada. Dependa de Deus. Não tenha medo de tomar decisões. porque você vai atrair mais do favor de Deus. Deus cuida das coisas. Eu sei que quando o Senhor está falando e está pedindo algo, às vezes vem, né? E aí, Senhor? Como é que vai ser? Eu também já passei por isso. Como é que vai ser? Quando o Senhor me chamou e não queria mais que eu me dividisse entre empresa e a igreja e eu tive que tomar a decisão. Senhor, como é que vai ser? E aí? Quando ele envia, ele financia. Quando ele levanta, ele sustenta. E ele me prometeu. Eu cuido. Eu vou cuidar de você, como cuidei até hoje. E é o que o Senhor está dizendo para você. Deus vai continuar cuidando de você, como ele cuidou até hoje. Obedeça. Faça o que você sabe que deve fazer. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação, a promoção. Destruirei o poder de todos os ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Deus vai aumentar o favor na sua vida. Deus vai consolar você. Eu não sei em que área, o que você precisa, porque precisa de consolo. Mas Deus vai consolar você. E vai aumentar o favor na sua vida. Abra o coração para ele totalmente. Deus vai cumprir o propósito dele. Tudo o que ele te prometeu. Ele não esqueceu. Ele vai cumprir. Não tente fazer nada com as suas mãos, na força do braço. Porque a promoção, a exaltação, a honra, não vai vir de lugar nenhum, da mão de ninguém. Deus pode até usar alguém. Vai vir das mãos dele. E os ímpios, se você está sofrendo algum tipo de perseguição, de injustiça, de alguém que tem poder, o poder dos ímpios, porque a palavra diz, destruirei o poder de todos os ímpios. O poder desses ímpios será destruído. Mas o poder dos justos aumentará. Deus vai aumentar o seu poder. Vai aumentar o favor na sua vida. Vai consolar você. Vai cumprir com tudo o que ele prometeu. Ele quer que você dependa dele, porque vai vir das mãos dele a honra, a promoção. Ah, como vale depender de Deus. Deus, pegue essas escrituras poderosas. Deus vai aumentar o favor na sua vida. E vai consolar você. Deus, quem vai promover, quem vai honrar, quem vai erguer você é Deus. E vai cumprir tudo. Todo o propósito dele na sua vida. E o poder dos ímpios vai ser destruído. Mas o poder dos justos vai aumentar. Pegue essas escrituras. Porque Deus está garantindo aqui que ele vai aumentar o favor na sua vida. E ele quer que você confie, que você dependa, que você não tema tomar nenhuma decisão. Que pra você hoje é difícil e parece que você vai sofrer perdas. Você não vai. Ninguém pode dar mais que Deus. Toda decisão que nós tomamos para honrar o Senhor atrai pra nós mais glória, mais favor, mais honra, mais provisão, mais suprimento. Mais do cuidado de Deus. Ele vai fazer. Se você crer. E se você está aí, eu tenho certeza que você crê que o seu coração está aberto. Deus vai aumentar o favor na sua vida. Vai consolar você. Vai cumprir tudo o que ele prometeu. Os propósitos. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida. A sua promoção, a honra, vai vir das mãos dele de lugar nenhum. O Senhor vai destruir o poder dos ímpios, dos injustos. Mas vai aumentar o poder dos justos. Ele vai aumentar o poder na sua vida. Ele vai aumentar o poder e ele vai aumentar o favor. Ai, ai, ai. Uau! Que presente, não é? Eu sei. Tem mensagens que vêm que assim eu falo Ai, Senhor. O Senhor me deu um presentão. O Senhor me presenteou porque a palavra é poderosa. Se você tem uma palavra de Deus, ah, você tem tudo o que precisa. Sim. Quando o Senhor me dá uma palavra, ah, meu coração transborda porque eu sei que ela se cumpre. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele cumpre. Uma vez que ela é liberada, ela atinge o propósito. Confie em Deus. Confie em Deus de todo o seu coração. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Meu Deus querido, eu oro por cada vida que está comigo. Toca profundamente. Que uma paz tome os corações. Essa paz que excede todo o entendimento. O Senhor diz, deixo-vos a minha paz. Que ela tenha paz. Que ela confie. E confiai no Senhor eternamente. Que ela entre no descanso. Que ela não tema tomar as decisões que ela está sendo orientada a tomar. Que o Senhor já falou com ela que corajosamente ela vá. Porque o Senhor está deixando claro. Eu sou com você. Eu cuido de você. Passa do teu sangue sobre cada vida. Eu repreendo medo, temor, aflição, angústia. Eu repreendo em nome de Jesus. E que cada um seja revestido de força, de poder. Ânimo. Ânimo, Senhor. Derrama uma unção de ânimo. Consola os corações. Cura as feridas. Fortalece, Senhor, que um povo forte esteja sendo levantado. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu consagro tudo que foi colocado para receber coração. E eu tomo posse das mudanças, das restituições, das restaurações. Restaura. Cura, Senhor, os corações feridos, partidos. Cura a alma batida. Cura, Senhor, sara os corações. Sara, Senhor, a vida dessa pessoa. Abençoa a vida dela, a família, o lar dela. Fortaleça as famílias. Fortaleça as mãos de cada pessoa. Abençoa a obra das mãos. Levanta. Mais uma vez, eu peço um povo forte, corajoso. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista sobre cada fiel semeador. Peço que o Senhor derrame essa unção dez vezes mais nas finanças. Que o Senhor dê ideias, criatividade, que o Senhor abençoe. Onde essa pessoa pisar, que a benção esteja lá, que ela possua. Onde ela tocar, que a benção do Senhor esteja lá. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo muito abençoadas. com essa força, com esse entendimento, com esse encorajamento, Senhor. Que estejam sendo tomadas por essa graça que leva além. Eu abençoo o lares, eu abençoo os casamentos, os casais, os filhos, eu abençoo as empresas, os negócios, eu abençoo esses projetos, eu consagro os projetos dessa pessoa, o painel dos sonhos dela. eu consagro e tomo posse da realização dos sonhos. E eu peço que o Senhor sustente o teu povo no propósito, nos meus projetos conquistas para 2022. Sustenta a igreja, Senhor. Sustenta o teu povo, que eles permaneçam focados, dando prioridade ao Senhor e te buscando como nunca buscou. Muito obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11, 32969449. Rua Taquari, 995 Namó, que é onde a gente está, onde nós, você nos encontra. Hoje, casa firme. O cultivo familiar, xalão, azenove e trinta, com clamor, dos meus projetos de conquistas para 2022 em todos os nossos templos. Foco na coisa certa, busque por sua família, pelo seu casamento, coloca tudo diante de Deus, conta com a gente. Domingo, quinto, jejum dos meus projetos de conquistas e vamos de glória em glória. Deus te abençoe demais e se ele não voltar, eu vou continuar aqui, o Senhor Jesus. Falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Música 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 Música